e estamos ao vivo boa tarde pessoal tudo bem muito obrigado mais uma vez por essa audiência aqui no canal da hispanidade BR sempre promovendo temas do mundo hispânico lusófono e também vamos falar hoje de Iberismo um pouco com o nosso grande amigo senhor Pablo Gonzales Velasco professor dedicado e curioso que falar do mundo lusófono a partir da Espanha a partir de um espanhol que se dedica a esse tema e tudo mais né mas logo em breve vamos adentrar mesmo ao assunto então primeiramente vou pedir para o professor Pablo se apresentar e falar um pouco da sua trajetória ligação com o Brasil e tudo mais por favor professor Pablo fique à vontade é uma honra estar aqui com vocês Pedro obrigado David obrigado pelo convite e bom eu acredito que este diálogo vai ser importante porque as pessoas que estudamos desde um país para outro conseguimos identificar bem os preconceitos e eu acho que esta troca de ideias vai ser muito positiva para brasileiros portugueses espanhóis em geral bom minha trajetória realmente bom realmente eu comecei em uma área um pouco distinta que agora estou mais especializado mas é das ciências sociais eu estudei economia aqui em Madrid posteriormente eu sempre gostei de escrever e me interessei também pelo jornalismo e finalmente acabei na fazendo um doutorado em antropologia bom e nesse caminho eu fui na crise econômica espanhola eu fui morar um ano na Inglaterra que isso também me serviu para perceber bem como a sociedade anglosaxã e também depois estava um pouco no auge passado do Brasil e fui morar no Brasil de 2011 a 2015 eu fui para por razões de procura de emprego de ter uma nova experiência de vida e e bom eu eu adorei o país eu já conhecia brasileiros e bom nesse caminho depois eu casi com uma brasileira moramos lá voltamos aqui no momento em que muitas vezes os ciclos econômicos foram descompassados quando o Brasil vai pior aqui vai melhor e e nesse momento que começava toda essa crise política com impeachment e tudo mais eu já falei bom seria bom vir aqui que minha mulher tenha essa experiência e também estar aqui com minha família mas com toda essa experiência que eu tive de repente eu pensei eu só tenho que fazer algo com isso e retomei iniciar esse doutorado em antropologia e achei este autor Gilberto Freire procurando ideias que unam os mundos de que maneira eu consigo procurar e fui lendo e achei Gilberto Freire e achei depois de estar no Brasil porque eu estive no Brasil li livros mas era uma experiência mais mais laboral vital e depois que eu voltei a essa questão que eu sempre tive autodidata também na história na antropologia então comecei a unir essa parte mais que eu já tinha percebido com a teoria pura então depois de quatro anos eu terminei uma tesis sobre Gilberto Freire de Espanha e seu viverismo na Universidade de Salamanca sem perder contato com o Brasil indo e vindo todos os anos e também nesse caminho eu vi que minha obrigação era estudar ao fundo Portugal e fiz muitas viagens li muitos livros pesquisei muito sobre iberismo que para mim era como a chave para entender essa esse intuito essa intuição que eu tinha é assim muito bacana mesmo muito legal bom o que a gente sabe das obras do Gilberto Freire né tirando o famoso Casa Grande Senzala o Ordem e Progresso aqueles livros de cunho mais sociológico e antropológico de certa forma também de muitos deles tem uma obra em especial que se chama o brasileiro entre outros hispanos né e o nosso nome do é hispanidade BR né a gente pega esse conceito de hispanidade que vem lá do do próprio maestro no livro dele do defensa da hispanidade e tudo isso e a gente se deparou ao longo dessa nossa jornada também com o termo iberismo né e a gente sabe que existe uma certa diferença né entre aqueles defensores de uma hispanidade porque muitas vezes a gente já viu o Brasil sendo considerado hispano mas em horas em alguns movimentos o Brasil não é considerado hispano então fica essa um pouco dessa um pouco dessa confusão muitas vezes então vou pedir por favor para o senhor falar o que seria basicamente o iberismo e qual a diferença com o hispanismo bom os dois termos tem vários significados e em função do do país também varia e às vezes dentro do país novamente varia isso também não não é estranho do ponto de vista da história conceptual é normal é verdade que tem alguns significados que são mais negativos outros mais positivos é curioso porque iberismo no Brasil é um termo que é usado também na historiografia um pouco diferente a como usado aqui no na península lá é como as heranças culturais normalmente associadas vinculadas a termos geralmente negativos para liberto freire não como agrarismo patrimonialismo esse tipo de coisas vamos a dizer alguma a tradição ibérica e aqui na espanha e em portugal tem a ver com um um projeto de unificação dos estados do século 19 no momento em que portugal perdeu o brasil era um momento também de reunificação ou de unificação da itália também de alemanha era um momento em que os estados começaram ou pequenos estados começavam a se unir para ter uma viabilidade e aí evidentemente era época do nacionalismo e o primeiro iberismo o primeiro movimento iberista era liberal era era nacionalista no sentido de criar uma nação ibérica hoje em dia esta ideia está totalmente fora de cogitação simplesmente hoje os iberistas defendem uma aliança ibérica com o máximo respeito e fazendo também e sendo também estando também orgulhoso com as façanhas de história portuguesa e do mesmo lado de portugal para españa não entramos nessas questões porque realmente estamos separados há muito tempo mas realmente somos uma mesma civilização isso não tem dúvida que nasce do reino de leão inclusive tivemos tempo de viver de umas mesmas estruturas em alanda luz mas anteriormente na hispânia espanha visigoda na monarquia hispânica com felipe segundo que realmente felipe segundo é um iberista foi muito antecipado no tempo inacreditável quando mais pesquisa tinha uma alma muito lusitana por causa da mãe e bom também essa época filipina que também esteve muito criminalizada em portugal não tanto em brasil porque de fato permitiu o tamanho que tem também foi determinante e aí hirberto feira fala muito isso que foram anos 1580 1640 anos determinantes na formação do brasil e de fato há pesquisadores vendo realmente se através das ordens religiosas especialmente os franciscanos que foi uma decisão de definição de segundo quebrou o monopólio dos jesuítas começaram a entrar mais ordens lá deixando aí por enquanto os jesuítas e talvez chegaram contemos fatos há fatos de que havia militares espanhóis havia alguns missionários missionários e de repente se que uma influência e houve influência no direito de nações filipinas houve uma influência no folclore alguns autores que já pesquisaram há uma influência também pela vizinhança com américa hispânica e por causa de do elemento africano português do brasil se chama isaberto e por isso nós percebemos melhor que o português do português do português mas também é possível que houvesse uma influência de fato nos dialetos do nordeste tem muitas palavras espanholas e eu já percebi isso quando estiver no interior mesmo do nordeste é bom eu acho que por aqui já posso deixar posso voltar com a questão do liberto freire como se aproxima o hispanismo porque ele quando faz casa grande em sala ainda não tinha uma conceição completa do hispanismo ele realmente quando vai estudar na colúmbia muitas vezes acontece isso que quando você está em outro país percebe melhor as coisas e aí já faz amizade com com outros estudantes hispano-americanos e espanhóis visita o instituto das espanhas tem um contato também com um ato com vallenglan também com fernando federico doniz que o presidente começam a falar aí já ele já tem uma hispanofilia já tem uma ideia de que realmente a mesma civilização esteve na califórnia você sabe que todo o oeste dos estados unidos é hispânico e ele percebe não esses mexicanismos hispanismos e realmente já tem um hispanofilia e posteriormente isso se transforma em uma consciência pan-iberica quando vai um tempo a oxford e depois depois tem uma ideia de fazer um livro que um brasileiro na españa que finalmente nunca conseguiu fazer mas a ideia é fazer em 31 mas ele recebe um convite de stanford para fazer um curso que se foi o curso que com as rascunhas desse curso faz casa grande e senzala mas ele tinha um plano de entrar na españa para fazer um trabalho de pesquisa para fazer esse livro que posteriormente tentará fazer mas nunca seis porque era um trabalho de pesquisa posteriormente já no ano 55 depois da experiência portuguesa pouco agridou-se em alguns aspectos depois podemos falar disso ele se enrola no instituto de cultura hispânica que era um instituto de de españa do estado español já uma vez que os falangistas ficaram fora e os católicos conservadores eles tomam o poder já fica uma coisa mais aberta e é e é e é um encontro de interesses tanto pelo por pelo lado do do liberto feira como pelo lado de aqui da españa e ele com que convida na ele para viagens ele faz recebe muitos livros pelo fato de estar neste instituto então eles conhecem lá em entrar o com um mundo evidentemente ele já tinha lido nos anos 20 os grandes clássicos espanhóis especialmente ele encontra nova iorque por por mazar mazar em português é negativo não por um acaso e encontro o livro ideário em espanhol que tem uma coisa os ecos do de casa grande senzala como um tipo de misticismo com intuição e então aí se que encontra por cima um autor que para ele é importante anos 20 mas depois ele já conhece todos os debates de españa como problema de um amor de américo castro começa também a fazer correspondência importante dizer que ele se comunica com autores franquistas mas também com pessoas do exílio acontece também acontece também com portugal eles não põem límites eles se relacionam com todos o que ele interessa e depois já no ano 55 56 quando já está dentro rola com esta ideia e ele já vinha pensando ele já tem e já esteve na argentina já viajou na época dura de repressão do estado novo mandando a ele a uruguai argentina ele que acasou nessa época está por aí no ano de meio e vai conhecendo outros países no peru que conhece aí a julian marias por certo hoje faleceu o filho de julian marias javier marias que é um romancista conhecido importantes a relação porque em vida e bom depois vai conhecendo a américa latina e ele percebe nossa as diferenças mas do ponto de vista antropológico católico a interpenetração de culturas amestizagem nos dois lados então ele começa a unificar e faz também na filosofia do tempo especialmente esse livro de o brasileiro de outros hispanos desenvolve também também ideias de geopolítica porque ele é favorável a que houvesse uma comunidade de cultura de outros países de língua portuguesa espanhola com o brasil como líder da civilização hispano-tropical hispano-tropical englobando tudo pan ibérico e bom a partir daí ele se enrola e ele até ao final da sua vida sigue viajando por españa por outros lugares defendendo todas estas ideias também está em a propósito de frades e bom em um convento franciscano em recife apresenta estas ideias de hispanotropicologia de hispanotropicalismo que foram silenciadas pelo regime português por causa do seu próprio nacionalismo e importante pesquisa tem outro livro além do apenas o moderno que também toca estes temas de modernidade hispanismo e sobre a questão do iberismo hispanismo são muitas coisas realmente o iberismo é primeiro porque também tem uma lógica porque a primeira divisão separação que houve foi a de portuália e espanha começava assim começaram assim muitas pessoas tentaram e também havia liberales também do lado conservador havia pessoas que tinham simpatias mas realmente foi cádiz e algumas propostas inclusive para pedro primeiro para que fosse o imperador de toda iberia e mas a chance mais forte foi 1870 porque aqui estava procurando um rei que não fosse borbol escolhido pelo próprio parlamento finalmente foi um italiano mas eles propuseram para o português mas não quis porque era algo complicado assumir isso e mas nos anos 50 60 houve muito iberismo em portugal e isso foi reconhecido recentemente pelo presidente da república marcelo rei de souza e no republicanismo também curso na maçonaria e posteriormente foi mais mais cultural a geração dos setenta olivera martins anterior de quintal nos asores posteriormente também já no século 20 com natalia correia então é que acontece aqui na espanha ou uma final do século 20 que era bom era misto de privada pública e uma maneira de procurar uma reconciliação com os países latino-americanos já tinham sido conhecidas em dependências algumas demorado no conhecer e aí estavam os iberistas aí estava estava valera 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 um personagem importante valera porque esteve no brasil também estava valera estava um namuno maestro também colabora e tinha revista das espanhas então de aí há como uma espécie de mutação que do iberismo aparece o ibero-americanismo e aparece também o hispanismo então aí tem um caudo de cultura de se reconciliar com todo o que era antigo império mas de outro jeito no início às vezes também tem uma matriz na argentina que tem uma influência mas no início tinha muitos progressistas apoiando a ideia depois se foi mais para o lado conservador mas havia era plural era plural aquele aquele espaço estava rafael altamira que progressista muito aberto também com essa ideia do iberismo iberismo metodológico que eu falo que que como uma mistura de termos que é um pouco o iberismo antropológico brasileiro com o iberismo de españa como uma perspectiva da análise sistemática é só que eu digo mas é uma ideia de heranças culturais integradas mas conciliação com nossa história é só que o proponho eu acho que é o que está também em antonio sardinha na aliança peninsular mesmo que ele critica os iberistas da sua época é porque porque está muito criminalista muito criminalista do iberismo portugal se criou a comissão primeiro de dezembro foi aquela da independência durante muito tempo não se comemorou essa independência depois se comemorou pelo fato de que havia um movimento iberista muito forte portugal e a partir dos anos 70 começaram a perseguir como se fosse uma pseudo inquisição os intelectuales que eram iberistas perseguir fechavam algumas associações algumas publicações não tanto como não matar e torturar e coisas assim mas se fecharam algumas associações iberistas e as publicações e eram milipendiados na imprensa então o que passa que acontece ainda em portugal o iberismo as pessoas associa ao imperialismo espanhol por toda essa lavagem cerebral que houve quando realmente os iberistas espanhóis são todos lusófilos essa é a principal diferença com os hispanistas porque os hispanistas em primeiro lugar tem em mente o espaço que fala espanhol depois percebe e os portugueses e os brasileiros começam a duvidar e tem uma parte que diz sim mas depois não presta atenção e não integra de uma forma equitativa e tem outra parte que diz não é todo problemático deixamos fora então o que acontece o hispanismo que uma forma etimológica é válido integrar tudo mas depois na prática de fato os iberistas e os que defendem a iberofonia todos os iberistas defendem a iberofonia mas tem hispanistas que também defendem a iberofonia e realmente a pessoa que pensa em integrar o mundo lusófono sabe que tem que ter um mínimo de informação um mínimo de sensibilidade e isso que não encontra completamente nesse mundo hispanista e tenta uma questão que tenho que dizer que é um maestro sim esteve teve estâncias em lisboa conhecia autores conhecia a olivera martins evidentemente a sarginha sabia o que era portugal e esteve portugal só que ele não conseguiu conseguiu resolver essa problemática e sempre dizia pois sempre vamos ter que dizer que hispanidade em um sentido amplo um sentido estrito para incluir portugal mas depois o que acontece que o que ficou mais que uma hispanidade o que ficou é isso na espanholidade na proposta espanholidade para uma hispanidade que tem autores que dizem bom essa proposta da españa mas outros países têm que fazer sua própria proposta no quadro da hispanidade mas o que faz maestro mesmo conhecendo portugal ele sabe que está falando para um público mais nacionalista conservador é isso sim sim o curioso é professor aqui a gente sabe também que teve uma um tento né uma tentativa muito forte na época da carlota joaquina né porque por ela ser espanhola ela tinha queria querer uma proximidade com a república do prata e tudo mais e na e na e na transição do império brasileiro para república brasileira essa discussão estava muito latente porque os progressistas republicanos eles queriam uma cisão com o passado ibérico né e os que estavam para monarquia que queriam continuar mesmo sendo uma monarquia liberal aquela monarquia do dom pedro primeiro e tudo mais e depois depois posteriormente o dom pedro segundo que era claramente parlamentar e liberal eles queriam não não romper o cordão umbilical que se tinha com o passado ibérico e aí tinha uma figura aqui no Brasil que tinha uma disputa com o primeiro presidente da república brasileiro que era o marechal deodoro da a fonseca que se chamava é o gaspar da silveira martins o gaspar da silveira martins ele dizem inclusive que a república brasileira foi proclamada por por uma rivalidade entre o marechal deodoro e ele e ele defendia uma aproximação com a com a república do prata tanto que ele foi falecer no uruguai né ele ele foi exilado quando veio a república e ele acabou indo para o uruguai e e a república ela fez um intento muito forte disse borrar o passado se apagar todo o passado ibérico e infelizmente essa prática aconteceu também no regime militar brasileiro na na ditadura brasileira né dos anos 60 e 70 eles fizeram uma tentativa também de de se afastar de portugal então o curioso é que o brasil é um país que mesmo tendo uma ditadura militar que supostamente era considerada de direita e tudo mais foi o primeiro país a reconhecer a república de moçambique por exemplo e a república de angola separados de portugal então o brasil ao mesmo tempo que tinha um governo de direita conservador militar ele era ele reproduzir esse sentimento antes uma espécie do eu não gosto de usar a palavra colônia mas uma espécie de colonizado que quer rivalizar com a metrópole sabe e e a gente herdou esse sentimento no Brasil tanto que a gente estava conversando quando se fala em em portugal e espanha aqui no Brasil se tem aquela ideia de que eles eram ladrões que roubaram pilharam o país e tem uma tem um sentimento americanófilo totalmente anti-europeu e por isso que a academia brasileira hoje infelizmente ela vê o Gilberto Freire com maus olhos mas é uma coisa curiosa porque esses movimentos como movimentos negros movimentos que eu acho que tem legitimidade não estou contra o movimento mas eles importam realidades do mundo da américa anglo-saxã né como por exemplo de falar que o brasil teve o apartheid que o brasil teve todas essas coisas que não teve na história a nossa história a história da mestiçagem não estou falando que era que a escravidão foi boa jamais mas em compensação é eles tentam trazer uma realidade da américa do norte para o Brasil e aí os autores que defendem a mestiçagem como o próprio Gilberto Freire eles falam que tratou a escravidão como adocicando a escravidão é relativizando para uma coisa mais branda né e por isso mesmo que eles criticam até hoje o culturalismo do Franz Boas né porque eles falam que essa ideia do culturalista do Gilberto Freire a forma culturalista de antropologia que ele fez simplesmente substituiu a raça que era para os evolucionistas a raça pela cultura então a academia brasileira tem um grande preconceito infelizmente né um preconceito com Gilberto Freire hoje né e qual seria a visão aí na na Espanha e para as pessoas que embora sejam poucas pessoas que estão antenadas nesse assunto do iberismo essa questão da da América comprar essa importar essas ideias da América do Norte e querer fazer um querer um distanciamento com esse passado ibérico que é o que nós herdamos e deveríamos valorizar ao invés de criticar né sim agora pelo fato das redes sociais mesmo que esses debates sejam um pouco toscos mas há assim uma guerra de interpretações internet de um lado atlântico para outro e estão aparecendo muitos youtubers também daquele lado defendendo a versão do Império Espanhol porque não tinha ninguém que defendesse essa história depois o balanço geral evidentemente como tudo tem que ter suas críticas eu acredito que a a ideia de freire é um uma visão de um relativismo cultural moderado no sentido de ser proporcional ser racional na hora de julgar as partes você tem que julgar no seu contexto os africanos tem que julgar no seu contexto os indios tem que julgar no seu contexto também os conquistadores e de fato os descendentes dos conquistadores é ridículo insultar os antepasados você tem pode ter um balanço negativo finalmente você botar as coisas positivas negativas e diz pois é negativo mas tem que fazer um esforço por entender porque se começa os tabus a guerra psicológica dos genocídios das coisas tá ruim acontece também quando cargan muito com os sacrifícios humanos contra os aztecas eu não gosto muito eu sei que estão devolvendo na mesma moeda que que fazem eles mas temos que entender o nosso contexto e os contributos de todos eu acho que essa chave de Gilberto Freire eu acho que é positiva evidentemente para a sociedade atual brasileira Gilberto Freire é insuficiente mas é necessário para analizar e eu sempre falo que na sociedade brasileira pode ter exemplos grandes de racismo mas também tem exemplos grandes de antirracismo e de fenômenos mestizo eu sempre boto exemplo de seca pagodinho por exemplo do samba daqueles bairros de todo mundo está em convívio que isso não tem em outros países então não faz sentido dizer coisas muito negativas sobre o Brasil eu tento também dar uma visão positiva porque normalmente o que chega são as tragédias estas coisas e é interessante bom você falou muitas coisas eu anotei aqui então eu anotei aqui então eu vou por partes a questão de Carlota Joaquina interessante eu juro que quando comecei eu pensei nossa eu não sei se colocar o resto dentro do iberismo mas de fato foi uma coisa muito importante porque aconteceu aconteceu justamente esse fenômeno da ausência do rei que explica muito a situação que houve a queda do império espanhol pelo fato da família real foi sequestrada e a Carlota Joaquina era uma alternativa porque estava fora e não estava sequestrada e poderia ter assumido a direção do império espanhol americano e o espanhol americano houve ideias com o Conde de Aranda de fazer quatro países em função dos virreinatos e tivesse sido muito melhor que na América Espanhola existesse só quatro países espanhóis mas depois foi um fracasso e o próprio Bolívar por muito que tivesse a ideia de uma coisa unida realmente fracasou se dividiu muito mais do que estava antes antes não estava dividido mas havia uma divisão formal com os virreinatos e evidentemente a história do Brasil mudou completamente com a chegada do rei e acredito que sim que a Carlota Joaquina tem um papel na história que tentou e houve representantes nas cortes de Cádiz inclusive houve liberais que apoiaram ela mesmo ela não sendo liberada porque poderia ser uma boa alternativa depois claro a história foi por outro caminho mas poderia ter mudado a história realmente e bom se Moçambique e Angola diria uma coisa se que houve no Brasil um momento sempre houve um antiluxismo em geral mas houve um momento e agora não me lembro em que momento ou talvez houve mas como minoria durante um tempo se que houve essa ideia de uma confederação luso-brasileira não sei se durante o estado novo eu acredito que o luso-tropicalismo ele surge mais ou menos nos anos 50 acredito que na década de 50 foi muito forte nessa discussão na década de 50 né o casa grande censada de 1933 e o Brasil fez um projeto de formação do estado brasileiro na época do Getúlio Vargas na década de 30 aí tem outro livro raízes do Brasil também do Sérgio Buarque e tal mas nos anos 50 que tem essa ideia de luso-tropicalismo mesmo né sim mas estou falando do próprio assumida pelo próprio governo que fez algum acordo que até hoje alguns direitos especiais entre brasileiros e portugueses na hora da de ficar e de trabalhar ainda tem uma interpretação favorável por causa disso mas em geral é isso é isso é antilucismo que no início é natural porque para justificar a independência tem que falar mais mais mal do conquistador sim até pouco tempo os portugueses não precisavam de até pouco tempo os portugueses podiam fazer concurso público e trabalhar na área pública e não precisavam se naturalizar no exército também os portugueses e vou dizer que é a verdade seria de ser aquela época que ficou 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 esse acordo e bom realmente nos países que houve mestizagem é ridículo porque porque não há uma separação entre os e outros né então criticar a eles é como autocríticas é uma coisa um pouco louca e que há nessas interpretações agora com a independência também houve muito disso né e eu acredito que a independência realmente foi um fato muito positivo no sentido que manteve a unidade territorial e e e e foi uma façanha bom e aí pedro já temos comentários aí tem gente falando aí se você manda uma pergunta aí também meu falei eu tenho uma questão para levantar que procurando um pouco sobre as informações sobre o doutor Pablo no site eu vi que o senhor é tem uma grande um grande interesse na época da união ibérica que também compartilhe esse interesse inclusive o próprio maestro ele vai dizer no livro dele a defesa de la hispanidad que um dos fatores que fundamentam a hispanidade é esse aspecto histórico da união ibérica né e como ela unindo as duas coroas portuguesas pode servir como como um argumento positivo para a hispanidade e também para o iberismo né o próprio filho segundo como foi como já foi dito a mãe dele era portuguesa então ele tinha muitas relações com Portugal né muito é um carinho especial pelo país tanto é que nos anos onde ele foi o monarca da união ibérica ele manteve as tradições portuguesas manteve os portugueses os seus cargos públicos a própria a língua a moeda enfim o que talvez pelo até o pouco que eu conheço os sucessores Felipe terceiro né o Felipe quarto não 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 manteram essa essa proximidade essa esses privilégios que Portugal detinha né então eu gostaria que se possível se o doutor pudesse comentar um pouco sobre essa questão da união ibérica e como ela pode servir de fundamento para o iberismo bom primeiro queria lembrar que no início não falei eu sou o coordenador geral do el trapécio.eu que é uma publicação iberista em geral especialmente focada em espanha e Portugal mas sempre que há temas interessantes do Brasil incluímos o resto do país de língua portuguesa aí tem um nível os artigos intermediário entre o acadêmico e o jornalístico mas também eu tenho um pé no na academia na universidade especialmente Salamanca Salamanca tem muitas boas relações com o mundo universitário brasileiro existe um centro centro de estudos brasileiros e existe também um grupo de pesquisa a pelo menos 10 15 anos agora não me lembro Brasilis vocês podem procurar Brasilis tem uma H no meio que tem aí um acervo de muitos dados que tem um arquivo de simancas que justamente coincide com aquela época mas para pesquisar aquela época também tem que ir aí na torre do tombo e tem que ir a outros lugares na biblioteca nacional também eu acredito que tem muita muita coisa aí do Brasil e é bom realmente houve uma revolução na interpretação historiográfica daquele período porque estava dominada pelo nacionalismo português também contaminada contaminada também para o Brasil sobre os 80 anos nos 60 anos de e de matírio coisas assim como a tortura uma coisa mais agilhação e de fato não é comparável Felipe segundo com seu neto Felipe quarto talvez fora perdendo ligação com Portugal aqui sempre se fala disso tenho que lembrar uma coisa de 1571 a 1583 Felipe segundo Felipe primeiro de Portugal morou em Lisboa isso não se lembra muitas pessoas por lá inclusive Cervantes que era parte do da corte morou estava morando em Lisboa então é importante e também outro fato muito importante já falei antes das influências do direito e demais e do avanço na colonização interna do Brasil né de avançar por dentro que também coincidiu com a emulação dos bandeirantes que iam pela sua conta mas eles avançaram por aí mas está o fato também da recuperação da Bahia frente aos holandeses é verdade que depois não fizeram a mesma coisa com o Recife porque aquilo foi mais difícil mas a coroa gastou uma quantidade de dinheiro brutal para recuperar Bahia e fizeram aqui obras de teatro com o de Lope de Vega e foi um fato importantíssimo e agora daqui a pouco vai sair deste grupo de brasileiros vai sair um livro dirigido por José Manuel Santos que é o diretor do centro de estudos brasileiros e vai sair um livro sobre isso mas tem já publicado nos últimos anos vários outros livros sobre a questão também do Brasil hispânico e é interessante porque do lado do Brasil o Acre não se prestou muita atenção mas os brasileiros tem menos preconceitos para esse período porque foi um período de desenvolvimento e de ampliação das fronteiras então acho que foi positivo nós temos um internauta aqui que comentou fez uma pergunta para o professor retornando um pouco ali a Gilberto Freire sobre influências eu vou colocar aqui na tela o Demota ele pergunta Pablo, quais eram os autores espanhóis no qual Gilberto Freire foi mais influenciado? pois Ángel Ganivet Unamuno, Cortegui Gasset Lain Entralbo Julien Marias mas também levou os clásicos Luís Vives também muito importante também levou a Santa Teresa a Santa Teresa a os místicos españoles em geral toda a literatura principal mas eu quero deixar claro que por cima de todos está Ángel Ganivet depois no seguinte Lain Glom já vem o resto e a diferença com Julien Marias é que foi em vida a influência então se vai ler um livro de um autor e um livro de outro vai vendo algumas influências de um lado e do outro é isso beleza bom uma outra coisa também professor que eu me lembro que o Gilberto Freire fala ele fala da bicontinentalidade entre os ibéricos em geral que faz com que eles tenham uma diferença com o restante dos europeus essa bicontinentalidade tanto do norte da África por conta das investidas mouriscas na Espanha Andaluz e o Algarve em Portugal e tudo mais fez com que o tipo de colonização dos ibéricos que sendo a América uma extensão da reconquista é uma segunda parte da reconquista do próprio território europeu fez com que o próprio tratamento que eles tivessem com os povos locais da América fosse muito diferente por exemplo das colonizações saxãs ao longo do globo e tudo mais e o curioso também é que o Gilberto Freire vai falar que tem uma certa diferença também entre portugueses e espanhóis principalmente o Sérgio Buarque fala que os espanhóis planejaram as cidades eles fizeram levantaram cidades planejadas fizeram hospitais fizeram universidades coisas que os brasileiros não tinham por exemplo até próximo a vinda da família real em 1808 ficou o Brasil ficou por muito tempo meio que essa é a visão que os brasileiros têm apenas sendo uma colônia de extração e que não tinha o que eu não concordo mas não tinha um povoamento e um planejamento de uma colônia de habitação de colonização de fato do Brasil e ele fala também que no próprio idioma o português e o espanhol tem uma diferença porque o castelhano o idioma da Castilha ele seria muito mais próximo do germânico do germano por exemplo com estruturas visigodas e tal e eu lembro até do Cervantes se não me engano foi o Cervantes que falou uma vez que o português era um espanhol sem ossos o idioma português era um castelhano sem huesos sem uma estrutura óssea e eu queria então que você comentasse por favor quais seriam essas diferenças não só no Freire mas na percepção dos espanhóis entre culturalmente portugueses e espanhóis no que eles diferem tem essa ideia de que Portugal é mais liberal do que Espanha a gente já até conversado sobre isso e quais embora essas diferenças sejam muito sutis como é que foi essa ideia da bicontinentalidade aos seus olhos como que essa ideia da bicontinentalidade quando você esteve no Brasil e viu essa sociedade miscigenada no que que ela se iguala com esse passado do legado de Andaluz e também do Algarve sim realmente Gilberto Freire defende uma visão que está presente também em Alessandre Pulano também há essa questão que é difícil encontrar pessoas que sejam ao mesmo tempo hispanófilas e maurófilas maurófilas no sentido de valorizar bem a herança de Al-Andaluz eu concordo com essa ideia que tem que ser simultâneas e isso de fato é uma das singularidades da Espanha dentro de que estamos no quadro mediterrâneo e há influências europeas e africanas então em Alessandre alculano e em Ganivet no próprio ideário no espanhol de Ganivet está essa ideia de incontinentalidade isso não está por exemplo em Unamuno Unamuno pensa mais no espanholismo diferenciado de Europa mas no início também era europeísta como Ortega e Gasset depois Ortega e Gasset mesmo sendo um pouco germanófilo sim que pega algumas coisas do Al-Andaluz e diz pois isto é positivo mas depois tem uma ideia muito negativa dos próprios espanhóis então não consegue articular bem o discurso mas Giverto Freire sim que consegue fazer isso e eu acho que a ideia de incontinentalidade que é essa ideia também do iberismo no sentido dessas influências essas ocidentalidades essas orientalidades como esta uma terra de fronteira onde recebe influências do Oriente e do Ocidente e por isso também na América Latina normalmente as pessoas têm dúvidas se ubicar no Ocidente ou não porque nem é Ocidente nem é Oriente herdou essa mesma essa mesma problemática que a Espanha e até hoje temos essa coisa atlantista maluca de querer ser europeus e não ser aceitos e finalmente fica a pessoa totalmente inadaptada nesse canon de modernidade porque de fato a modernidade alternativa hispânica foi derrotada como foi derrotada aconteceu essas questões das exalvações entre as duas Españas porque não nos adaptamos bem aos modos europeus e a esse caos por isso eu reivindico também muito importante a modernidade alternativa hispânica que eu a vinculo com no seu cenit no seu auge com o barroquismo eu acho que isso é importante porque o Brasil tem um barroco muito importante e o barroco não só no sentido de arte também em geral intelectual e do jeito de estar no mundo Freire também falou muito dessa filosofia do tempo do catolicismo ibérico e isso tem muito debate também no México que só que permite um certo diálogo entre Gilberto Freire e os autores inclusive alguns marxistas que também debatem isso como Bolívar Echeverria aqui na Espanha tem um youtuber importante politólogo Santiago Almesilla falando dessas coisas e por aí se consegue ter um diálogo desse pluralismo que sempre teve a civilização ibérica panibérica iberófona hispânica tinha outra coisa que você me falou que agora não me lembro bem não seria dessa seria dessa bicontinentalidade e como o senhor mencionou do tempo eu me lembrei muito de uma parte da obra do Gilberto Freire do brasileiro entre outros hispanos que ele fala do tempo lento que esse tempo não é aquele tempo norte-americano do time is money né vamos correr sempre o ibérico principalmente ele assentado nos trópicos ele tem uma forma de encarar a vida por uma outra ótica não é o tempo estrutural o tempo do relógio estrutural e isso isso se percebe muito às vezes até em pessoas do interior ainda a gente tá aqui eu estou aqui em São Paulo mesmo o Pedro ali em Santa Catarina as pessoas mais no interior aqui elas têm uma forma diferente de dialogar não é elas não são regidas pelo relógio e esse tempo para o Gilberto pelo que eu entendi que eu me lembro que ele fala seria o tempo aristocrático é o tempo do homem que tem tempo para poder se dedicar ao ócio se dedicar a arte a filosofia e uma série de coisas que infelizmente cada vez mais a gente vê lugares assim né nos pueblos aí da Espanha nos pueblos mais interioranos eu acredito que se tem ainda um pouco disso de certa forma mas a geração de agora já foi mudada totalmente por esse tempo mais do trabalho desse tempo de produção da linha de produção fordista e tudo e mesmo assim realmente ainda existe ainda existe aquilo de aquilo de viver para trabalhar ou trabalhar para viver e é verdade que a América muitas vezes preserva melhor essas tradições do que a Europa e a África e de fato se você quer pesquisar essas tradições tem que ir para lá porque foi preservado ficaram como como foram levados e e bom realmente o tempo ele desenvolveu várias várias palestras sobre sobre o tempo relacionando com a modernidade e também com a aceleração com o cronológico com o ser pontual é muito estrito e e fala disso e também do do conceito tempo trivio que é o conceito de como se combina como se junta as perspectivas entre o passado presente e futuro que tem muitas combinações e qual é a sua atitude frente ao passado e ao futuro ele diz que o hispano normalmente tem bastante equilíbrio entre ser saudosista e ser e ter esperança ser aqui podemos fazer a transição da diferença entre espanhol e português que são um pouco as predominantes de isso do saudosismo e o quixotismo né a esperança né a nostalgia pois tem isso e também o de viver o presente também é importante e também tem que através dessas combinações realmente pode construir muitas teorias né porque também pode pensar nas utopias como o futuro você só está pensando no futuro muitas vezes ou que é só conservador no passado quando é importante ter um equilíbrio entre os três né e depois está a questão da ideologia do progresso de que sempre o futuro vai ser melhor do que o presente e nem sempre é assim né ou nem sempre é melhor o passado do que o presente às vezes muda essa questão então através disso pode construir e de fato há outros autores que também pensaram nessa trilogia e que pode fazer pessoas pesquisadoras podem fazer dialogar essas ideias de Freire com outros autores e sobre as diferenças de espanhol e português pois realmente Portugal eu gostaria de ter conhecido por exemplo Portugal nos anos 20 do século 20 porque eu acho que era um Portugal diferente ao atual bastante animado com pessoas na rua com muita mobilização depois com todos aqueles anos de Salazar eu acho que ficou muito isolado e ficou como algo muito mais dessa saudade do interior é verdade que tem muita coisa do sebastianismo aquilo de que seriam os marineros e não voltavam a Galícia que é uma matriz cultural e linguística de Portugal de fato também tem algo disto mas também por causa do clima que choveu bastante mas realmente são algumas predominâncias hoje em dia a juventude portuguesa por exemplo é muito mais parecida a espanhola ou a brasileira porque curiosamente muitas vezes os brasileiros portugueses os brasileiros espanhóis são mais próximos das questões de festa desse tipo de coisa mas hoje em dia mudou bastante Portugal e está como mais normalizado isso e bom depois tem a questão das classes medias de não poder consumir demais que lá com o fato da guerra colonial e que a diferença de Franco que Franco fez uma modernização criou classes médias uma industrialização mais pessoas na universidade isso não foi feito em Portugal então ficou como algo às vezes a pessoa espanhola que visita Portugal pensa está como há 20 anos na Espanha às vezes um preconceito mas também eles cuidam muitas coisas vêm das tradições e aqui o modernismo muitas vezes passa por encima de muitas questões mas também há coisas que são superficiais por exemplo os azulejos portugueses vêm de uma viagem que foi não sei se foi Manuel que fez para para Sevilla vem do mundo oriental do Andalus e depois também o o o o o o o o o são versões nacionalizadas, próprias, muito bonitas, mas também não é possível, de fato, a origem do país é de um borgoñês, de um filho de um borgoñês com uma galera e que o filho, que dizem que espanca a mãe, não pode sair algo muito bom. Não, o que quero dizer é que realmente houve muita determinação para a criação política do reino de Portugal, não houve muita justificativa geográfica ou cultural, porque se fosse cultural, linguística, teria que ter feito todo o Atlântico, incluindo Galícia, que é a terra mais de Portugal, mas a determinação, a vontade de ir para o mundo foi admirável e Portugal merece todo o respeito e eu, as façanhas de Portugal, as sinto como próprias e as respeito e respeito, e eu sempre falo, quando falo de iberismo, eu sempre falo que respeito à soberania nacional e, bom, neste tempo, há iberistas em Portugal, mas, vou te dizer, que possam ter esta ideia de uma aliança com a Espanha, um pouco mais aprofundada, talvez pode ser um 30% da população, talvez tenha outro 30% muito nacionalista, outro 30% que fica aí no meio, as pessoas que ficam perto da fronteira, eu acho que têm sentimentos encontrados, mas normalmente ficam próximas a maior proximidade, e o bom é que os dois governos atuais, tanto de Espanha como de Portugal, e especialmente o primeiro-ministro atual, e também do presidente da República, o primeiro-ministro António Costa, filho de um moçambicano que tinha origem indiana, estava em muita luz utopica, este presidente, e tem boas relações, e apostaram por este novo tratado de amizade, por uma estratégia comum de desenvolvimento, então, do próprio governo, eles têm sido iberistas, tal e como nós, sabem, identifico como iberistas, eles mesmos não diriam iberistas, talvez em privado, porque ainda há como as tensões aí, mas os preconceitos vão avançando, o problema é que precisamos de mais fluxo de informação, mais cátedras ibéricas, nas universidades, mais pessoas que falam português aqui, mais pessoas que trabalham na fonética, porque sabem que a diferença fundamental é fonética, Então, o português sabe, entende o espanhol, mas o espanhol não entende o português, porque temos cinco boais que vêm do Vasco. O nasal, né? O nasal, o nasal, a parte de portuguesa, a espanhola simples. A influência germânica pode ter alguma, claro, dos visibodos, mas, olvida que o 85% dos termos português e espanhol são os mesmos. E talvez o resto é gálego. Não tem isso, realmente não tem muita diferença. Inclusive, há algumas influências posteriores do francês para tentar os que faziam as reformas autográficas para separar um pouco do espanhol, porque o espanhol influenciou muito também na época da União Ibérica, o que chamou Carolina Michelis, o bilingüismo literário, que circulava muitas obras por um século de ouro, dos grandes autores. Também no Brasil, como não tinha imprenta, pois é isso que facilitou a chegada de muitos livros espanhóis, que também pode ter influenciado na língua do Brasil. E tenho que dizer que é verdade que a colonização inicial portuguesa foi de feitorias, que eu não condeno as feitorias. Outro sistema globalizou o comércio mundial, isso foi um avanço. Depois é verdade que as feitorias brasileiras tiveram outro tipo de papel, mais questionável com a questão dos escravos, mas o início das lutas internacionais, isso é um fato, uma fazanha. Depois começaram a colonização agrária, os próprios portugueses no século XVI, e depois os espanhóis, quando, nesse contexto, avançaram mais para dentro, fizeram no Brasil, talvez uma colonização diferente a outros territórios portugueses, eu acho que é um balanço final desses tipos de colonizações, e depois estavam os vendeirantes que entraram por dentro. Mas o que sempre insistia Freire, a partir de 1955, é que é um padrão conjunto antropológico de colonização, que é a de imitar ao outro, quem está aí, incorporar a sua cultura, é verdade que sob uma jerarquia e sob uma hegemonia, mas também podia-se expressar a diferença dos americanos, que matavam ou tentavam isolar, segregar, etc. Então, havia, eu falo muitas vezes, uma comunicação cultural, e é por isso que a classe dominada influenciou a classe, culturalmente, a classe dominante. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, e quando aconteceu, aconteceu pelo comércio, pela música, mas já entrado no século XX, e depois de se apropriar de coisas, mas não na colonização original. Então, eu acho que esse é um marco geral, que acontece que a América Hispana estava muito mais desenvolvida que a América Portuguesa, mas houve uma equilibrada quando chegou o Brasil. E depois o Brasil ficou na frente, pelo fato da unidade do império, e depois já com o Estado Novo e tudo mais, o Ashoka avançou também mais rápido, e a Argentina e México tiveram, e a Venezuela tiveram algumas épocas que talvez ficaram próximas ao Brasil, porque depois já chegou o Brasil industrial de São Paulo, que já é um pouco diferente, porque já é o Brasil que chega aos migrantes, inclusive esses migrantes com alguns preconceitos racistas que eles trazem, e que não querem competir com os negros e os mestizos, e eles votam para baixo. E por isso vem os sobrenomes do Brasil, que em muitos casos, de uma geração para outra, são capazes de chegar à presidência da República, ou no topo dos partidos, como o Michel Temer, ou Haddad, ou outras pessoas que são filhos de imigrantes e conseguem ascender com uma velocidade brutal e muitos italianos assim fizeram. Sim, eles chamam de um processo de branqueamento, que eles falavam que queriam embranquecer a população brasileira. Claro, claro, a eugenia, a eugenia, que muitas pessoas maliciosamente tentam misturar com o processo de amorenamento inicial da mestizagem original, que é de ficar mais pretos, não de ficar mais brancos, ficar mais brancos é da modernidade, e esse é outro processo posterior que Freire não simpatizava com essa ideia. Ele, se que era partidário de selecionar algumas, a origem de algumas nacionalidades, ele gostava... Por exemplo, para um tipo de cultivo, é importante trazer portugueses daqui, de lá, mas realmente ele não fazia parte dessa ideia de eugenia. É verdade que a aplicação na América Latina, que é muito parecida, em outros países também aconteceu, na Argentina, por exemplo, o país mudou, pelo menos a capital. ou em Montevideo, como han chegado aos italianos. Realmente diferentes... aplicação, já sei o que eu ia dizer. A aplicação na Iberoamérica dessa ideia unionista também é sui generis, porque é mixófila, no sentido de não vamos trazer os brancos para que se misturem. Mas nos Estados Unidos, eles trouxeram uma quantidade de brancos brutal para que a comunidade branca seja absolutamente maioritária. quando estavam todos equiparados, os negros ficaram talvez em 15%. Sim, aqui tinha um sujeito chamado Nina Rodrigues, ele que defendia a eugenia, e o Gilberto Freire justamente é reconhecido... Claro, que a Serrano de Senzala realmente... Quebrou esse pensamento. ...missão contra a eugenia e o nazismo, então tem que entender esse contexto. Ele atacou o racismo explícito, talvez o racismo implícito, paternalista, talvez não conseguiu formalizar, chegar tão longe, mas ele mesmo também, quando falava de democracia racial, que é uma questão marginal, na sua obra muito pequena, alguma vez falou, mas falava sempre que no sentido de antagonismo nos anos 60 com os Estados Unidos, com as leis de segregação, podia ser um exemplo para os Estados Unidos. Naquela época, podia ser um exemplo, um avanço. Não era uma sociedade perfeita, mas podia ser um referente para os Estados Unidos. Brasil, que não era suficiente, evidentemente, além do classismo, as desigualdades sociais são brutais, e até que não se corrija isso, não se vai saber exatamente o que é racismo e o que é diferença de classe. Então, isso é importante. E também ele tinha outro conceito, que era o melina, melanismo, que era a valorização do negro. Então, ele não simplesmente dizia que havia que se juntasse, misturasse, havia que fazer uma campanha a favor do negro, porque uma vez que você entra na modernidade, já não é só o enocentrismo clássico do Iberê. É já o racismo que é importado. Então, você já está confrontando com novas ideias, que isso que o Brasil foi, em alguns aspectos, piorando, em outros aspectos, não. É isso, que é um tema muito complexo. Sim, o primeiro movimento negro do Brasil era monarquista. Ele era do Arlindo Veiga dos Santos. Eles queriam um retorno, uma monarquia, porque, de certa forma, muitos negros, embora tivessem escravidão, conseguiram acender a papéis muito importantes no império. Muitos eram professores, tinham barões, tinham uma série de negros que chegavam ao topo. e a república com as ideias eugenísticas falaram com isso. Conseguiram acender, também eram mais naquela época, mas conseguiram acender com apoios paternalistas ou de pessoas solidárias e havia, claro, menor racismo naquela época. Mas, havia algum tipo de nocentrismo. Sim, os africanos, evidentemente, têm também suas próprias tradições monarquistas na África, muito. e, evidentemente, a república tem uma visão, o positivismo e tudo mais, uma visão muito europeia e branca e natural que os negros tivessem também sua própria ideia de que era melhor para eles esse caminho totalmente, de lógica. Sim. E aí, Pedro, vai lá. Mais uma pergunta aqui, algumas perguntas que foram feitas de uns participantes. O Demoto, ele pergunta se existe alguma relação entre o carlismo e Gilberto Freire. Bom, Gilberto Freire, ele acreditava que os liberais e os carlistas, os tradicionalistas, carlistas e os liberais formavam como um antagonismo, mas que tinha que ser um equilíbrio entre antagonismos virtuoso. Então, ele achava que as duas partes podiam ter um papel positivo, cada uma delas. muitas vezes está o elemento autótono e externo, o elemento europeu e africano. Então, claro que ele estava interessado também, claro que ele leu autores, eu acho que Elias de Tejada, eu acredito que é um dos autores importantes, acredito que eu li em algumas cartas, porque eu li as cartas de Freire, eu acho que sim, realmente, os livros que enviava ao Instituto da Cultura Hispânica, entre eles, havia toda esta discussão entre os liberais e os tradicionalistas e ele sabia muito bem. o que aconteceu aqui na Espanha que esse antagonismo se levou ao limite da graça civil que nunca tinha que ser chegado aí, tinha que ser levado de outro jeito, com outro tipo de moderação entre as partes e de síntese entre as partes para que continuasse sendo esse equilíbrio virtuoso. Nesse mesmo sentido, o amigo Paulo Henrique queria perguntar se o professor poderia citar algumas boas fontes para estudar o carilismo. Bom, o carilismo tem que estudar, vamos ver, se eu me lembro do nome, há um intelectual espanhol bastante conhecido, de Prada, o sobrenome de Maria de Prada, não, é outro, de Prada se coloca carilismo de Prada, este é uma das pessoas, mas tem outra que é Luiz Ayuso, procure Ayuso com Y, este é a pessoa que recebeu toda, tem muitos vídeos dele no YouTube, ele foi da Casa Real dos carlistas, ele foi, acredito, deste de Elias de Tejada e de todos estes intelectuais dos anos 60, ele ainda conheceu, pois este Ayuso, se procuram, Ayuso, carlismo, vão encontrar uma quantidade imensa, inclusive tem dentro do catolicismo, tem encontros, tem uma revista que acho que se chama Esperança e tem muitos representantes na América Latina e também alguns deles no Brasil. Sim, eu tenho aqui em PDF um livro sobre a história do, mais ou menos sobre a história do carlismo, do Melkor Ferrer, Breve História del Ritmismo Espanhol, então fica aí mais uma recomendação para o Paulo. Sim. Temos aqui o professor José Fernandes Terrada que nós entrevistamos recentemente também, parabenizando o nosso trabalho. Um abraço. Um abraço, professor. E também mais uma pergunta do Demota. Qual era a opinião do Freire sobre o separatismo na Espanha? Miguel Ayuso, o nome que tem que procurar para a partir daí ter uma bibliografia de tocarlismo, Miguel Ayuso com Ipsil. Sobre o separatismo, bom, ele tinha uma ideia como, neste caso, mais próximo do tradicionalismo, mas com uma lealdade à unidade, se era favorável a um regionalismo, que isso também está em Ganivete. É favorável que exista um regionalismo, hoje em dia também existe isto, e, contrário ao separatismo, mais favorável a um regionalismo leal à nação, um equilíbrio entre unidade. Este critério também ele tem no Brasil. É o mesmo. E, bom, ele realmente era contrário a qualquer tipo de separação, preconceito. Alguma vez ele fez algum tipo de comparação entre São Paulo e Cataluña e os nordestinos e Andaluzia, os mesmos preconceitos das regiões ricas contra as pobres e, às vezes, tem esses paralelismos, né? Mas, bom, ele é partidário de conservar essas tradições regionais totalmente compatíveis com a unidade. Eu acho que era isso de comentários. Você quer falar mais alguma coisa? Deve perguntar mais alguma coisa. Não, bom, é isso. Eu acho que, pelo tempo, já a gente conseguiu já ter uma conversa bem extensa, bem longa. queria principalmente agradecer ao professor doutor Velasco por esse grande papo difusor dos conceitos de iberismo e com a diferença com a hispanidade, como a gente tenta sempre trazer esse movimento para o Brasil e para o mundo lusófono, não só lusófono também, né? E é isso, deixar os agradecimentos. Muito obrigado pela paciência, por tirar um domingo aí, seu domingo, para poder conversar com a gente e mandar um abraço para todo mundo aí. Bom, eu agradeço aos dois e realmente eu animo as pessoas que pesquisem a história, mas também pessoas que simpaticem com a ideia de aproximação entre os países de língua espanhola e portuguesa, com a ideia da iberofonia, com este espaço multinacional de todos os países de língua espanhola e portuguesa, de todos os continentes, que chegam a 800 milhões, que o Brasil realmente é o centro, o triângulo é o líder natural para este espaço. O Brasil tem um tamanho para por si mesmo ter uma política autônoma, autônoma, mas acredito que não é suficiente para realmente estar falando de tu para tu, com a China, com outros países. É necessário juntar todos estes países. Existe já uma secretaria ibero-americana que junta os países de língua espanhola e portuguesa na Europa e da América Latina. É importante que os países hispano-americanos se juntem, formem unidades, que também, dentro da América Latina, metemologicamente errado, mas é um consenso, então temos que aceitar um pouco, haja também unidade. e acredito que os próximos anos podem ser anos bons, um ciclo novo de crescimento dentro da América Latina, de matérias-primas. Espero que depois destas eleições, realmente, o Brasil ibérico e católico volte ao poder ou pelo menos haja uma noção de dar prioridade a todos estes países sobre uma ilusão que é uma aliança como Estados Unidos ou ir pela sua conta simplesmente nos BRICS, que é interessante os BRICS, mas eu acho que é importante reforçar o poder do Brasil no mundo com essa aliança e tem muitas pessoas na Espanha e em outros lugares que apoiariam essa liderança do Brasil se o faz. Então, tomara que os próximos anos sejam melhores do que foram imediatamente anteriores, mas houve épocas muito boas, Espanha tem muitas inversões no Brasil, às vezes as empresas não se comportam como todos desejaram, mas cria emprego e há um relacionamento muito importante entre Espanha e Brasil e nesse relacionamento acredito que podemos avançar e desde logo também Argentina, México, México tem esse problema que tem seus territórios arrebatados no norte e fica sempre com esse relacionamento com os Estados Unidos um pouco dependentes, mas acredito que essa iberofonia, essa hispanidade em um sentido amplo tem muito futuro neste mundo de grandes incertezas. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, David, muito obrigado a todo o público. Eu te agradeço, professor. Tá certo, então obrigado, gente, até a próxima aí, sempre acompanhe o canal aí. Valeu, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.